Alguém me ajude! Alguém! Me ajude! Ah, o que que tá havendo comigo, hein? Mas que que é legal! Hã? Agora eu tô vendo patos! Ah, cara! Eu tenho que largar as drogas! Drogas? Ah, péssima coisa, Marco! Por que não diz simplesmente não? Talvez seja porque eu não queira! Talvez eu saiba como! Vamos ver a condição! Olha, vocês parecem garotos espertos! Sabe, eu tenho uma coisinha que talvez vocês queiram provar! Uma coisa que vai fazer vocês se sentirem muito bem! Há um milion wild and wonderful ways to say no. Não say! Não way! A cara que você aprende a few e dá para onde você vai. Não já, não será! O seu pau não é fácil, não é fácil! Aqui, professor, recado, recado. Certo, recado, recado! Certo, recado! O que é isso? O que é isso? O que é isso?